A Sra. Inês mostra sua expectativa por estar em seu primeiro evento de grande porte. A perspectiva do Stolteno, pelo lado curiosidade, por nunca ter participado em um evento de grande porte, está sendo hiperinteressante. O Sr. William, amante do tiro esportivo, conta por que escolheu o Pentáculo Militar como a primeira opção nos jogos. Eu tenho identificação com esportes de tiro. Normalmente eu assisto provas de PSC e provas congêneres, né? Gosto muito do tiro, então escolhi como eu o Pentáculo sem o tiro, né? Resolvi assistir o Pentáculo. Esperamos que a gente consiga ao menos uma medalha de ouro, né? Se não, vamos ver o que a gente pode conseguir. A Sra.